Assinala-se hoje o Dia Mundial do Habitat, este ano, sob o lema Diminuir as desigualdades sem deixar ninguém e nenhum lugar para trás. Por isso mesmo, a ONU Habitat organizou uma roda de conversa com as associações comunitárias com o objetivo de institucionalizar canais de diálogo entre as instâncias de governação e as populações que tendem a ficar para trás. Combater as desigualdades para garantir os direitos básicos, tais como o direito à habitação condigna, é uma das reflexões para o Dia Mundial do Habitat. Tendo como lema Diminuir as desigualdades sem deixar ninguém e nem nenhum lugar para trás, o programa da ONU para assentamentos urbanos ONU Habitat organizou uma roda de diálogo com associações comunitárias para institucionalizar canais entre as instâncias de governação e as populações que tendem a ficar para trás, principalmente no momento em que o mundo passa pela crise provocada pela Covid-19, pelas alterações climáticas e pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Propomos este primeiro diálogo com as associações de base comunitária, que são normalmente aquelas que em primeiro momento podem dar voz àqueles que tendencialmente podem ficar para trás. Daí que estaremos aqui nesta reflexão, ouvindo as associações comunitárias, ouvindo o que eles têm feito nas suas comunidades, mas também perspectivando canais de diálogo com entidades centrais locais para aumentar as parcerias e poder chegar a essas pessoas. Tanto a urbanização bem como a inclusão é um desafio que a ponto focal da ONU Habitat em Cabo Verde realça ser necessário um juntamão entre todas as autoridades. É um desafio que exige também o comprometimento, o engajamento de todas as instituições juntas, sem diferenciar as responsabilidades, mas olhando cada um para o seu nível de atuação, mas com um objetivo comum. Cabo Verde tem um padrão de urbanização, um pouco além da média da nossa região, basta ver que de 62% em 2010 nós estamos com 74%. Portanto, é um desafio que nos interpela a todos. Este diálogo é uma oportunidade para algumas associações procurarem alguns parceiros para ajudarem a superar os desafios do dia a dia. Muito tempo que nós precisamos de ter uma boa articulação e esta é uma oportunidade porque estão vários parceiros aqui e nós queremos frisar porque temos a mega impressão de que ninguém nos acuda. E neste momento, ao ouvir, partilhar e criar consensos, certamente que teremos alguém à mercê que vai responder os nossos pedidos. E ao longo do mês de outubro, a ONU habitava a estar em diversos pontos do país para refletir sobre o futuro das cidades no âmbito do programa Outubro Urbano.